Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dadi e no vídeo de hoje vamos aproveitar aquele jeans velho que está encostado e não serve mais para o uso. Vamos fazer lindos pendentes. Quer aprender? Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Para fazer este pendente ou chaveirinho, eu posicionei o molde, risquei e recortei no jeans. Estou usando também retalhinhos em tricoline. É só posicionar nos lugares e costurar. Já preguei o meu tricoline, costurando em toda a volta. Para o olhinho estou usando uma miçanguinha. Olhinho costurado, já pregado e para a fuça, estou usando um pedacinho em feltro. É só colar com a cola quente. E para sustentar este chaveirinho, estou usando aqui um recorte em EVA, risquei o mesmo molde do corpinho do cachorrinho e fui cortando na medida de um centímetro. Para que este EVA fique menor. Ele será um enchimento. Posiciono o EVA por dentro da peça e do lado de fora vou colocar o feltro. É só unir todos fazendo um sanduíche e costurar em toda a volta. Cortei aqui uma fitinha em cetim, posiciono no meio da cabecinha do cachorro para pendurá-lo. Já costurei todas as laterais do jeans no feltro, pregando o cachorrinho. Agora vou retirar o excesso deste feltro, deixando passar um pouquinho para que ele apareça, deixando a peça bem delicada. Vou colar novamente mais um pedacinho de feltro no focinho, para dar um alto relevo. No pescocinho colei algumas pedrinhas para parecer uma coleirinha, ficou bem delicado. Trouxe também outras opções, fiz este pendente de coração. É o mesmo processo, primeiro você vai costurar os retalhos em tecidos nudinhos. No meio, posicione o EVA e por último o feltro. Coloquei algumas florzinhas em feltro decorativas, use aí a sua criatividade. Fiz também este passarinho, olha que delicadeza, para uma lembrancinha de nascimento, uma lembrancinha de aniversário, muito fofo. E já que corujinhas fazem o maior sucesso, eu fiz esta aqui. Os olhinhos foram botões costurados e por cima colei meia pérola. Uma outra sugestão é você colocar uma cordinha maior para pendurar este pendente no retrovisor do carro e nessa parte do feltro que é mais porosa, você borrifa a essência. O carro vai ficar com cheirinho por muito tempo. Você pode colocar também dentro do guarda-roupa, pendurado em cabides. Seu guarda-roupa vai ficar muito perfumado. Façam aí estes pendentes para dar de lembrancinha, para vender. Tenho certeza que vão fazer o maior sucesso. Eu espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. E se já gostou, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais!